E aí galera, baixando um filme aí de 2,5 Gb com a internet de 100 MB fibra A velocidade de download aí tá baixa ainda, tá baixando a 2,9 MB Você tá 4 minutos baixando o filme aí Já baixou 900 MB aí Dizendo aí que falta 6 minutos pra terminar de baixar E já baixou isso tudo Subiu um pouco aqui a velocidade Internet 100 MB aí 4 minutos baixou 1 GB É um final surpreendente Baixa terapia pra não perder